12 horas, 8 minutos, o assunto é saúde na tela do programa da comunidade, vale a pena conferir. Saúde nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal estar em 5 minutos. Uma das principais preocupações com a saúde hoje diz respeito a um mosquito, né? A gente tem um de estimação aqui que eu tento de vez em quando eliminar, mas o bicho é rápido, eu chamo ele de Chico. É o Chico Ungun, é um mosquito terrível que de vez em quando perturba aqui. Mas aqui tem pouco, imagina no terreno baldio, né? Nas áreas abandonadas, em casas abandonadas, onde tem piscina, onde tem uma série de outros tipos de materiais que acumulam água. Isso é um problema sério e que no Jorge Teixeira, na terceira etapa, olha, tem prejudicado e preocupado muita gente. Vamos acompanhar na reportagem. A rua Carauaçu está em estado de abandono há mais de 20 anos. Segundo os moradores, a esperança de melhorias na infraestrutura e limpeza pública do local mais uma vez foi esquecida. Não passou ninguém, né? Já passou Natal, vamos entrar já para o outro ano e continua na mesma. Aí quando chove, a situação vai ficar pior. É lama, é sapo, é cobra, é rato, barata, tudo tem aí. Para passar por aqui, como é que tem que fazer? Tem que tacar o pé na água. Além da dificuldade de andar por esta rua por conta da falta de asfalto, o mato, o lixo e a água parada contribuem para a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. Uma ameaça à saúde pública. Na família de Josélia, ela e o neto pegaram dengue duas vezes só este ano. Tem fossa aberta aqui, que vem das casas, bem aqui, tem uma fossa daqui da casa do vizinho. Ele vem, desentope, a gente entope, tenta entopir, ele vem, desentope novamente. Então, isso aí que acumula, né? Chama a doença. Outra reclamação é esta casa abandonada. A estrutura rachada oferece risco de desabar. Toda vez que chove, a casa é meia d'água e ela está rachando já no meio. E se rachar no meio, essa parede vai desabar em cima da parede da casa da minha filha e como é que vai ser? Segundo moradores, a defesa civil esteve no local, mas até agora não deu respostas. A primeira vez ela perdeu os móveis e tudo, a segunda vez ela perdeu os móveis e tudo. Ela não aguentava mais o sofrimento. A última vez que ela largou a casa, ia morrendo a nora dela e os dois bebês. Ficaram agarrados na cintura, quando a parede transbordou para dentro do meu quintal, foi para ela sair com as crianças. A razão dela ter abandonado a casa. Nossa equipe, claro, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que disse já ter conhecimento da situação precária de infraestrutura da Rua Carauaçu, lá no Jorge Teixeira, e que a programação de recuperação da via e resolução dos problemas está feita e será realizada em fevereiro. Quanto à defesa civil, ao risco do desabamento do muro, os técnicos vão fazer uma visita para fazer o levantamento, realizar o levantamento dos riscos no próprio local. São 12 horas, 12 minutos. Vamos com o Tadeu de Souza, direto de Parintins, que traz informações para a gente sobre o aumento nos índices de roubo de gado na ilha. Não é brincadeira, a questão é tão séria. Tem um fazendeiro lá que já registrou pelo menos 200 ocorrências. Se a gente for fazer aqui, coloca aqui na tela para mim, coloca a tela aqui para mim, Daniel, coloca aqui as imagens direto de Parintins. Se a gente for fazer aqui uma soma rápida, 200 ocorrências, uma para cada cabeça de gado, já dá para montar uma fazenda, não dá? O Tadeu de Souza explica esse problema para a gente. Solta aí, diretor. A Associação dos Pecuaristas de Parintins, Polícia Civil, Marinha do Brasil e a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a DAF, reuniram ontem no auditório do Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza para encontrar uma forma de combater as quadrilhas que vêm roubando gado em Parintins. Hoje pela manhã, a coordenadora da DAF, Cláudia Ramos, anunciou uma parceria com a Marinha do Brasil que vai ajudar na fiscalização das embarcações que transportam gado na região. Então os produtores já se alertem, não transitem com seus animais sem a guia de trânsito porque a capitania também, ela vai também nos ajudar, vai ser os nossos olhos e qualquer coisa de errado que elas encontrarem, eles vão nos avisar, vão interceptar essa embarcação e nós vamos ter que ir até lá para resolver o problema. Segundo a polícia, o gado roubado é abatido e comercializado em açougues nos municípios de Parintins, Barreirinha e Niamudá. O professor e pecuarista Lázaro Teixeira é uma das maiores vítimas das quadrilhas. Somente ele registrou mais de 200 boletins de ocorrência na delegacia local. Eu contabilizado em termos de BO, boletins de ocorrência, eu tenho mais de 200 rezes adultas que foram roubadas nesse período até agora. Para o pecuarista, a quadrilha que rouba gado em Parintins tem conexão com o estado do Pará. O presidente da Associação dos Pecuaristas, Isandre Azedo, disse que convocou a reunião com os setores de segurança em razão das denúncias feitas pelos sócios da entidade. É um encontro muito importante, haja vista que o tineiro já é esse roubo de gado, então o pecuarista tem que se prevenir, como está sendo nesse encontro aqui mostrado. Então é um trabalho conjunto. Na semana passada, a polícia militar prendeu na madrugada um homem que estava transportando duas rezes abatidas clandestinamente. Três pessoas foram indiciadas por roubo de gado e enviadas para o presídio local. Na tarde desta quarta-feira, o delegado Reinaldo Figueira anunciou que a polícia civil vai integrar uma força-tarefa para combater as quadrilhas. Juntos, né, associação de pecuaristas, a polícia, a DAF, a Marinha, enfim, todos esses órgãos envolvidos criam uma força-tarefa no sentido de trabalhar para que nós possamos juntos banir esse tipo de delízo que vem ocorrendo aqui na cidade de Parintins. No início da década de 2000, Parintins liderava a pecuária no estado do Amazonas com rebanho superior a 150 mil cabeças de gado. Hoje está na quarta posição com apenas 64 mil. Segundo o último levantamento feito pela agência da DAF, Parintins tem hoje apenas 1.042 criadores de gado de médio porte. Ou seja, meu amigo, tem churrasco de Réveillon que vai ser feito com gado roubado, com boi que foi levado da fazenda de pecuarista que está tendo prejuízo. Imagine só perder 200 cabeças, registrar 200 boletins de ocorrência e nenhum deles andar. Nenhum deles geraram a investigação. Agora criou-se um grupo de trabalho, uma força-tarefa. Olha, é necessário investigar. E para investigar tem que se fazer um rastreio. Se fizer o rastreio vai chegar às pessoas responsáveis, que não estão só no lado do Amazonas ali em Parintins, também estão ali no estado do Pará, estão em Juruti, estão em Oriximiná, que tem o mesmo problema e que tem pecuarista tendo problema com isso, tendo prejuízo enorme. São 12h16, agradeço ao Tadão de Souza pelas informações sobre esse tema e a gente vai acompanhar isso aqui de perto. Vem comigo! 12h16, boa tarde para a equipe do programa da comunidade, você que está em casa acompanhando a gente. Está na hora de eu surpreender todos aqueles que estão comigo aqui. Vem comigo aqui, Franklin. Vem comigo aqui. O Gato Júnior não sabe para onde é que eu vou. Ele está iluminando outro caminho aqui. E claro, tem que mostrar quem está nos bastidores. Vem para cá, meu amigo. Vamos começar logo aqui. Isso, pode baixar o volume aí que é para não dar eco, viu, Cristiano Loureiro? Eu sei que você perdeu uns cabelinhos ao longo de 2015. Isso é natural para quem tem tanta dor de cabeça aqui com a gente. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Cris. Votos de 2016 para quem você quer enviar? Pode para muitos, porque você tem que pedir muitos votos, muita saúde, muita coisa boa para a nossa família, né? Assim, para a minha família é a coisa mais importante, as minhas filhas, a minha esposa. Então, é para elas que eu desejo um feliz 2016 e para todos os nossos colaboradores aqui da TV Entenda. Muito bem, esse é o Cristiano Loureiro. A Priscila Melo também fala alguma coisa aqui para a gente, Priscila. Desejo um feliz ano novo para todas as pessoas, meus familiares, amigos, todo mundo que trabalha aqui na TV e para a população, né? Que 2016 seja um ano melhor para todo mundo. E feliz ano novo também para o nosso diretor Ivan Nascimento. Vê, Priscila, arrebentou. Vem comigo aqui, vamos falar com o... Veto está me atrapalhando, mano. Vamos falar com o Ricardinho. O que é, Frank? Veto está me atrapalhando. Novidade. Ricardinho, nosso mago das trilhas sonoras, não arranca o cabo, não fala aí para a gente, rapaz. Poxa, que esse ano de 2016 que se vicia, que vai ser um ano diferente, um ano abençoado para todos nós. Que nós tenhamos muita fé. Sem fé, não adianta, pessoal. Não depende só de Deus, depende de nós também. Então, tudo vai dar certo, que Deus abençoe nossas famílias, nosso trabalho, que as pessoas que prestigiam agora vai ter coisas diferentes nesse ano de 2016 e vai ser assim, um ano abençoado. Posso pedir uma coisa? Só um aplauso para ti mesmo. E aí, garoto, esse é o nosso querido Ricardinho. Cadê o diretor Ivan Nascimento? Cadê o diretor Ivan Nascimento? Pega, pega aqui, acende essa luz. Diretor, estava se escondendo, diretor. Não adianta se esconder. Não existe, né, diretor? Fazendo palhaçada essa hora, rapaz. Fala aí com a gente, fala aí com a gente. Pois é, então eu queria aproveitar esse momento e agradecer a todo mundo. Todo mundo que trabalha, todo mundo que faz parte dessa equipe. É muito bom trabalhar com todo mundo todos esses anos que a gente está aqui. Ao Amaral, ao Franklin, ao Gato, que está segurando a iluminação, o Cristiano, o Priscila, o Ricardinho, Danilo, Marcela, Jefferson, a Márcia, a Lásmar, como é que é o nome da nossa produtora? Nossa produtora, como é que é o nome da Ingrid? Um abraço para a Ingrid também que está de folga. Todo mundo que faz parte da TV em Tempo, é muito bom participar de tudo isso. Desejo que todo mundo seja feliz. desde 2016, que venha muita paz, muito dinheiro, que é importante na vida de todo mundo, e muita saúde. Não necessariamente nessa mesma ordem, né, Maral? Tá certo. Tudo de bom, obrigado pela audiência. E é sempre bom fazer parte dessa família. O diretor chama o nome da Márcia Lásmar. Ah, e agora então a gente vai com uma dica da Márcia Lásmar. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Olha só, na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o que, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3 só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troca de produto, troca de farmácia. Amaral é com você. Obrigado, Marcinha. Muito obrigado. Agora a gente vai fazer o seguinte, Frank, tu vai por ali que eu vou por aqui rapidinho invadindo a redação do programa da comunidade, as baias mais bem organizadas da TV Amazonense. Passa o pano nessas baias aqui. Joãozinho, Joãozinho, seu feliz ano novo rapidamente. Eu queria desejar um feliz ano novo para a minha família, para todo mundo da TV em Tempo, muita paz, muita saúde, muito dinheiro. Deu um abraço no Wallace? Dei, dei um abraço daí. Ele me conheceu, finalmente, né? Tá certo. Peguei um dele só, um abraço não. Agradece o diretor. É, o diretor Ivan Nascimento, que me deu a grande oportunidade de estar aqui na TV em Tempo. A garoto! Vai ficar mais um ano, Juscelio Paiva, nosso repórter policial, rapaz. Amaral, quero desejar um feliz 2016, repleto de muitas realizações positivas a todos, né? Em especial a minha família em Vira e aos meus amigos que aqui estão assistindo. Grande em Virense, representante genuíno do Juruá. Vamos aqui para dentro. Vem para cá, vem para cá. Cadê o pessoal da edição de imagens? Emily! 2015 foi bom para você, né? Foi ótimo! Não tenho nada que reclamar. Graças a Deus. Manda o teu feliz ano novo aí. Feliz ano novo para todos nós que nos acompanham aqui todos os dias. E acho que Deus venha abençoar cada vez mais esse novo ano que está chegando. Obrigado, Aine. E você de casa, obrigado pela audiência. Corre para cá. Quem é esse aqui? É o Juscelio? Luana Lima, manda teu feliz ano novo. Pega o microfone aí, rapidinho. Eu vou pelo outro lado. Bom, eu queria desejar, né? Tudo de bom, né? Nesse novo ano que já está quase se iniciando, né? E que um feliz ano novo para a minha família, né? Para os meus amigos. Para nós aqui da TV em Tempo, que também somos uma família porque a gente está diariamente juntos, né? Todo dia, o dia inteiro. E ainda falar que as pessoas amem mais ano que vem, abracem mais, sorriam mais. Para que a gente tenha um mundo melhor, né? Para que a gente seja melhor. Ok, o almoço confirmadíssimo. Está tudo confirmado no almoço daqui a pouco. Aí arrebenta. Todo mundo convidar. Arrebenta. Pronto, a Luana vai pagar para todo mundo que está em casa também. Sarinha, seu feliz ano novo. Aí você aproveita e já chama o intervalo para a gente, tá? O programa é contigo agora. Queria desejar um feliz ano novo para todo mundo que está assistindo, em especial para a minha família. E que a graça de Deus alcance todos os lares. E vamos para os comerciais agora. TV em Tempo. Feliz 2016. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.